Agora eu vou contar três, vou pegar sua testa, você dorme? Olhe, sino... Em sono profundo, leve... Esqueça o ambiente apenas na minha voz. Se concentra bem na minha voz, Eu estou colocando um piso na sua mão É como se você Dormisse sobre o seu braço Imagina que você dormiu Sua imaginação inférica Você dormiu em cima do seu braço A sensação É cômoda Você acorda o seu braço Você já não sente mais o seu braço Não sente mais a sua mão Não sente mais o seu braço Toda a pele que eu pego Está totalmente relaxada Você dormiu durante duas horas Em cima do braço Debaixo para cima O tempo todo Uma sensação incômoda Ao mesmo tempo gostosa Você não sente dor Não sente dor Formigamento profundo Sono profundo Sono profundo Um, dois, três, acorda E esse novo Nossa Sentiu alguma coisa? Não Durma, durma Bem tranquilo Nada de agulha A agulha não sangra Mais Você vai colocar A sua mão Sobre a testa E essa mão Vai ficar bem colada Bem colada Muito colada Muito, muito Prodada Tenta puxar Tenta puxar E não consegue Quem tentar puxar Não vai conseguir Relaxa a mão Pode relaxar Sofre, sofre Olhos bem colados Bem colados Um Olhos bem colados Dois Bem colados Três Eu passei uma cola Nas pautas Vai tentar levantar E não consegue Tenta levantar E não consegue Tenta e não consegue Tenta abrir o olho Tenta e não consegue Tenta e não consegue Tenta e não consegue Abre o olho Como você se chama Tenta e não consegue Mulher ideal Bonita, morena Tudo E muda Se bem que mulher muda Não é Não é Ideal, né Milagre Fala Fala da mão Oi Oi Tá longe ou não? Meu Deus Eu já tenho gosto Estou contando até três Uma vez que estava os dedos Você acóia bem Mais relaxada Do que estava antes Senhor alguma Com uma sensação De relaxamento profeta Um Dois Uma vez que acóia Obrigado.